Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o porquê o Congresso americano se esforça tanto para que a Força Aérea dos Estados Unidos não corte as asas do A-10 Thunderbolt. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já. E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. O A-10 Thunderbolt, introduzido em 1977, é um dos frutos mais visíveis da Guerra Fria, criado especificamente para fazer frente às infindáveis colunas de blindados soviéticos. E para cumprir a sua missão, a aeronave foi literalmente construída à volta do canhão Gal-8 Avenger. Um gigantesco canhão rotativo de sete canos, capaz de fazer chover sobre o inimigo quase 4 mil projéteis de 30 milímetros por minuto. Com esses projéteis podendo vir armados com ponta de urânio empobrecido, um material incrivelmente denso, capaz de penetrar pelo topo dos veículos blindados mais pesados, incendiando-se nesse processo e levando a deflagração da munição armazenada no interior do blindado. Mas em 1991, a ameaça dos blindados soviéticos acabou e muitos setores na Força Aérea dos Estados Unidos começaram a cogitar retirar o A-10 Thunderbolt de operação, alegando tratar-se de uma aeronave muito específica para um tipo de missão que já não existia mais. Mas logo em 1991, o A-10 provou a sua utilidade ao ter destruído o impressionante número de 900 blindados iraquianos, 2 mil outros veículos e mais de 1.200 peças de artilharia, chegando até mesmo a derrubar dois helicópteros iraquianos com seu poderoso canhão. A Guerra do Ataque de 1991 salvou o A-10 Thunderbolt de ser substituído por uma versão do F-15 ou do F-16 específica para ataques ao solo. Entre 1994 e 1995, o A-10 voltou a se destacar, dessa vez na Bósnia, voltando a atuar novamente na região em 1999, sempre com resultados incrivelmente positivos. Mesmo assim, alguns setores dentro da Força Aérea dos Estados Unidos insistiam em querer substituí-lo por uma versão de ataque ao solo do F-16, com a ideia ganhando corpo no ano 2000, com a Força Aérea chegando até mesmo a anunciar a aposentadoria do A-10 até o final da primeira década do século 21. No entanto, com as guerras que começaram no Afeganistão em 2001 e no Iraque em 2003, o A-10 voltou novamente a se destacar, provando ser muito mais do que um mero destruidor de blindados, atuando com destreza na missão de apoio de proximidade às tropas em terra, atacando posições inimigas que em alguns casos estavam a apenas 20 ou 30 metros de posições amigas, com muitos soldados devendo às suas vidas a ação rápida e precisa dos pilotos do A-10 Thunderbolt. E por isso, mais uma vez, a aeronave foi poupada, com a Força Aérea anunciando em 2007 que planejava manter o A-10 voando até pelo menos 2030, quando então seria substituído pelo F-35. Mas em 2015, a Força Aérea voltou novamente à carga com a sua intenção de aposentar o A-10, anunciando planos para aposentar a aeronave até 2019 ou 2020, substituindo-o por caças F-35 e por drones como o MQ-9 Reaper. Até mesmo o A-29 Super Tucano foi cogitado para substituir o A-10 com um estudo da Força Aérea concluindo que de 60 a 70% das suas missões poderiam ser executadas por aeronaves de ataque leve como o A-29. Em 2015, parecia mesmo que o A-10 estava destinado a desaparecer. No entanto, em audiências no Congresso, oficiais da Força Aérea disseram que levariam de 15 a 20 anos até desenvolverem um substituto para o A-10, e que até lá, a sua missão seria atribuída em caráter provisório ao F-15, ao F-16 e ao F-35. A incapacidade em apresentar um substituto real para o A-10 levou o Congresso a barrar a intenção da Força Aérea em aposentá-lo, com os congressistas aprovando também o financiamento de projetos, visão da manutenção e modernização do A-10, o que incluiu o complexo processo de substituição completa das asas que começou em 2017. E naquele mesmo ano, com tanta pressão do Congresso e com o A-10 realizando com louvor as suas missões no Afeganistão, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou que estava congelando por tempo indeterminado qualquer projeto visando a aposentadoria da aeronave, com algumas fontes referindo que graças ao processo de substituição das asas, o A-10 poderá continuar voando até pelo menos 2040. A Força Aérea dos Estados Unidos tem o estranho hábito de aposentar aeronaves antes de ter em mãos um substituto pleno para a missão que a aeronave executava, com o Congresso dos Estados Unidos aprovando recentemente uma lei obrigando a Força Aérea a ter em seu inventário um número mínimo de aeronaves específicas para a missão de ataque. E como o A-10 Thunderbolt é a única aeronave norte-americana específica para esse tipo de missão, a sua aposentadoria parece que está afastada pelos próximos anos. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. E aí Oh, é a station there? Não é uma bad start, né? É só um pouco do downhill from here. É tudo bom! É só um pouco do downhill from here. É isso aí? Eu vou tentar fazer o melhor do que eu posso. Eu estava gravando aqui no meu primeiro dia. Eu vou tentar fazer o melhor do que eu posso. Eu vou tentar fazer o melhor do que eu posso. Eu vou tentar fazer o melhor do que eu posso. Eu vou tentar fazer o melhor do que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.